Wagner, esse é o seu telejogo, ele já está pronto. Então, eu vou fazer o teste de funcionamento agora. Esse é o resultado final da imagem do seu aparelho. Controle do lado esquerdo, funcionando perfeitamente. O controle do lado direito. Tá, então, tudo certinho. É isso aí, Wagner. Espero que você goste do resultado final. A imagem está perfeita. Agradeço pela confiança. Um abraço e fica com Deus. Até mais.